Música Bom galera, vamos continuar na nossa arena Nós estamos com 3 vitórias e 2 derrotas Vamos dar uma olhada rápida no deck Lembrando que eu jogo 2 arenas por cada episódio Vamos ver mais aqui, as cartas de custo alto Nosso deck está balanceado Temos algumas mágicas Então vamos lá, vamos jogar Pegamos um sacerdote Vamos trocar essas duas, vamos ficar com o mecanoide Que está combadinho aqui Vamos deixar quieto Se ele sobreviver vai ser ótimo Outro mecanoide Tá bom o jogo O que será que ele pegou? Eu ia pegar a moeda A moeda não seria ruim Rafael Bilbo está assistindo a gente Tem que jogar direitinho então Por que eu não comecei com a moeda aqui Para acelerar o mago explosivo Ou o Yeti mecânico? Ok Está pedindo para mim ganhar Porque eu acho que ele tirou a missão De Ver um amigo ganhar Vamos lá Vamos lá Por enquanto está tranquilo Eu já posso ir com o Yeti Ou igual eu falei O mago explosivo Goblin Se ele ser mais uma criatura aqui Já vale a pena o mago Ele dá 4 de dano aleatório Quanto ele pensa Vamos deixar ele pensar Se ele só me atacar Não fizer nada Aí eu vou de Yeti Vamos lá Aí já ficou interessante Para a gente jogar isso aqui Vamos comer um mago Não posso matar aqui antes Para evitar que ali Seja alvo para tentar matar o grandão Não matou Mas está bom Está ótimo Ficou com um indivíduo Que ele pode fazer curar E bater aqui Mas aí eu dou Um tirinho Está ruim não Ok Que isso O poder dele custou menos Certo A gente pode dar um de dano E matar Pode Mas não é interessante agora Vamos de Yeti Vamos de Yeti Agora aqui Vale a pena trocar Acabou meus mecanóides Vinhendo todos Só sobrou o tanque no final Mas aí é Oito manas Não adianta ficar segurando Aquele bicho por muito tempo Agora ele podia colocar Um escudo divino Se provocar aí Vai ser chato Provocar vai ser chato Provocar vai ser chato Mas a gente pode entrar com isso aqui Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Seu obrigado a trocar Vou com o cavaleiro Vou trocar aqui Se ele Provavelmente agora ele deve matar aqui e curar Tá bom Vamos ver o que o Yeti Deu pra gente Provocar um lacralho Tá ótimo Tem esse 4-4 Esse 5-5 Estou pensando Então pensa bem Aí Vai curar Custa um só Pra ele curar Opa Aí já vale a pena Deixa eu pensar Bater aqui E dar escudo divino Fazer mesmo Não Vamos botar esse aqui Vamos ver o que vai vir Estar a 4 de vida do seu herói E ganha 2 de ataque nesse turno Eu posso matar aqui? Posso Depois ele teria que bater com tudo Tá bom Pode bater aqui Ou Tentar matar o 5-5 Só que dependendo do que ele fizer O Flamestrike vai ficar interessante Usou o ataque Vai bater aqui Ok Agora o Flamestrike vai ficar bem interessante Flamestrike O Flamestrike É Flamestrike Ele pode ir pra 4 de vida Prefiro dar na cara dele Porque ele vai ser obrigado a trocar Porque os cards dele estão com custo alto Se ele me matar Se ele me matar Aí sim Tá bom pra mim Se ele resolver atacar Ótimo Tem o Fireball É Vambora Ok Não vou querer trocar Vou pensar Posso dar um Fireball aqui Posso abaixar Fazer as contas né Ok 4, 6, 8 Vou baixar um desse aqui Dar um Fireball aqui Restaurar a 4 de vida Bater E bater Vamos ver o que que vem lá Eita Isso aqui Não é algo que eu queira Fazer o seguinte agora Eu vou dar Provocar Pra esse Lacaio aqui Vambora Vamos partir pra cima Provocar Escudo Divino Rafael Birro gostou Da minha jogada Ok Por enquanto Tá tranquilo ainda Vai devolver o Lacaio Vai comprar carta Se comprar carta Não vai adiantar nada Beleza Ganhamos a partida É isso aí Ótimo Rafael Birro Vai comemorar Porque ele vai ganhar Um Booster Então vambora Vamos pra próxima Como sempre Eu jogo duas partidas Por programa Quatro vitórias E duas derrotas Vamos jogar Dessa vez O Priest ficou comprando 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 E nada Vai Rafael tirou Duas azuis E uma gold Vamos bater palma Pra ele galera Duas azuis Sendo uma gold Ai como tá quente Uter Combadinho de novo Então eu vou trocar só aqui Trocar só aqui Ó Se esse mecanoide durar Vai ser perfeito Minha mão Ai se eu tivesse A moeda Né galera Se tivesse a moeda Eu estaria com a mão perfeita Aí veio um Veio um bombardeiro Pra ajudar a vida da gente Talvez eu nem comece com o mecanoide Comece com o bombardeiro Dependendo do que vier lá Se ele fizer nada Eu começo com o mecanoide Se ele fizer alguma coisa Eu começo com o bombardeiro Torce aí galera Pra ele não fazer nada agora Faz nada não Não é essa moeda à toa não Vamos ver Não Não vai ver nada não Curtividade Eu vou por aqui galera Vou por aqui Porque a princípio Ele não mata A princípio Ele não mata Aí Ótimo Vamos aqui agora Beleza Agora se ele não matar De novo Aí eu vou agradecer Muito Eita Ele vai matar né Agora ele vai matar Mas eu vou reclamar Não Não vou reclamar né galera Vamos com essa Maravilha aqui ó Então explodir umas paradas É isso 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 Vamos matar aqui Vamos bater aqui Ótimo Bombardeiro Bombardeiro foi lindo Agora Vamos tomar pelo menos Quatro né galera Pelo menos Quatro Eu não tenho arma Apresentando-me para o serviço E agora Será que eu jogo isso? Não é ruim não hein galera Isso aqui Não é ruim Não é ruim Isso aí Tipo isso Vamos na cara Vamos na cara Preferir fazer isso aqui Logo Porque eu estou com Duas mágicas E deu um jeito Ok Ok Vai comprar uma carta Vamos pensar Vamos no Yeti Vamos matar aqui Vamos matar aqui Tá tranquilo ainda Aqui ele precisa de Ainda fazer duas mágicas Para matar o Yeti Podia não matar o Yeti agora né galera Aí esse é muito bom Se eu congelar Vem um dois um Eu dou um de dano em todo mundo Não é ruim não hein Isso não é ruim Economizei o Flamestrike Não baixei meu bicho ainda Ok Mas Aí Olha o Flamestrike aí Vindo na hora certa Já vale a pena Você não mata aquilo ali Eu tô fumo Cadê minhas criaturas gente Só tem uma Isso aí também não Vai fazer tanta diferença Mas é o jeito Os mecanóides já foram Acho Aqui dá uma pressão um pouco maior Não Perde 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 Vai vir na cara Vamos jogar aqui Quem que a gente vai matar Aqui Vamos matar aqui logo Podia ir na cara Podia Mas resolvi matar Isso não foi bom Ótimo Ótima carta Muito bom Tá na hora Da gente Parte pra cima dele Eu acho Chega de comprar Carta boa Pronto Pronto Alerta vermelho Apresentando-me Para o serviço É isso aí Vai aí Vai aí E agora Eu acho que eu vou Aqui Vai ficar com 3 de defesa Não vale a pena Aqui Tentar dominar Essa mesa Apresentando-me Apresentando-me Para o serviço Uhum 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 Devolva uma caia Pra sua mão Ok 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 Aqui Vamos lá O princípio tá Não é o melhor do mundo não, acredito que ele vai trocar Vamos ficar com 3-2 na mesa contra alguma coisa O que é isso? Vai dar portividade, vai dar o que? Tem muito de dano aqui pra matar ela É, ele tinha a Lestrasa, né galera? O deck dele não tá mole não É... O que é isso? Congela? Duas armas essa aqui o cara tinha Congelou, vamos ver o que que vem Ótimo Ótima carta Nossa Posso falar que eu também comprei uma Ótima compra Vamos ver o que que tem aí Aê galera, ganhamos duas É isso aí Conseguimos ganhar as duas partidas Jogamos bem melhor do que o capítulo anterior Ainda ganhamos um Míssel Arcano Foil É isso aí galera Se você gostou, não esqueça de deixar o canal e dar um joinha Estamos com 5 vitórias E eu vou ficar por aqui Fui Estamos por enquanto com 3 vitórias E nenhuma derrota Vamos dar uma olhada do nosso deck Muito obrigada 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 Obrigada